Conforme eu falei em alguns vídeos atrás, esse ano haverão algumas mudanças por aqui e uma delas é que eu parei com a autocensura. Sabe aqueles temas espinhosos que as pessoas preferem nem tocar para não gerar mal-estar ou não perderem inscritos? Eu também era uma dessas pessoas que preferia nem tocar nesses temas. Mas eu acho que não é muito justo criar um canal e censurar a minha própria voz. Por isso hoje a gente vai falar sobre um tema quase proibido, o intocável feminismo. Faz alguns dias que eu postei lá no meu Instagram um pouquinho sobre a minha história com o feminismo. Se você ainda não me segue lá, eu tô deixando o link aqui na descrição para que a gente possa ter esse contato mais próximo lá pelo Instagram. Mas de qualquer forma eu vou tentar resumir um pouquinho aqui para contextualizar vocês. Como muitos de vocês sabem, eu cursei faculdade de moda e durante a faculdade eu percebi que a indústria têxtil gerava grandes impactos negativos no meio ambiente e por isso eu decidi aplicar algumas mudanças aqui em casa, os nossos hábitos, para tentar reduzir esses impactos negativos no meio ambiente e também compartilhar essas mudanças aqui pelo YouTube e pelo meu Instagram com o intuito de incentivar mais pessoas. Mas na medida que eu ia me aprofundando mais nessas questões sobre o meio ambiente, mais globalismo, socialismo e feminismo chegavam até mim. Eu ouvia muito que a gente devia ter o mesmo olhar para a mulher, para a natureza e para os animais. Eu li alguns textos em blogs e assisti vários vídeos sobre isso e sinceramente nada disso faz sentido para mim. Mas esse tema ecofeminismo a gente vai deixar para um outro vídeo. A questão é que quando eu comecei o curso de design de moda eu não sabia muito bem o que era feminismo. Então as pessoas falavam e eu simplesmente preferia não opinar. Preferia ficar quieta porque eu não sabia do que estavam falando. No ano que eu iniciei o curso, que foi 2018, para piorar ainda foi ano eleitoral. E houve toda aquela agitação nas redes sociais. E lá estava ele de novo, o feminismo no meio dos debates. Muitas pessoas compartilhavam posts e vídeos dizendo que a mulher só podia votar por causa do feminismo, a mulher só podia estudar por causa do feminismo, a mulher só podia trabalhar por causa do feminismo. Esses posts diziam, de forma resumida, que eu, sendo mulher, devia a minha vida ao feminismo, que deveria ser grata a ele. Isso me soava muito estranho, porque todas as vezes que eu lembro de ter precisado de ajuda ao longo da minha vida, seja ajuda material, psicológica ou espiritual, eu lembro de dois grupos me ajudando. Familiares e a igreja. Eu não lembro de dever nada ou ter essa gratidão a nenhum grupo que se intitulava feminista. Isso me soava estranho, não era familiar. Mas ao mesmo tempo, eu também pensei, pode ser que esse grupo não tenha me alcançado, mas que tenha alcançado outras mulheres, outras pessoas. E por isso eu decidi pesquisar mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho. Logo no início das minhas buscas, eu percebi algo que eu estranhei muito. O feminismo é contra o cristianismo. Eu encontrei vários vídeos de feministas atacando cristãos, vandalizando igrejas, urinando em templos e até simulando o amor de Cristo. Eu fiquei muito horrorizada com tudo aquilo, mas surgiram pessoas que me disseram, peraí, esse não é o verdadeiro feminismo. Foi aí que eu me dei conta que eu estava diante de um movimento que não era tão fácil de ser compreendido. Que eu ia precisar me dedicar, ler bastante livros, fazer várias pesquisas para entender o que de fato era esse tal feminismo. De lá até aqui, eu pesquisei muita coisa, mas muita coisa mesmo. Tudo que elas diziam que eu devia ao feminismo, eu fui pesquisar para saber se eu devia mesmo. Então, se eu fosse falar sobre todos os argumentos feministas aqui nesse vídeo, esse vídeo ia ficar gigante, porque elas dizem que eu devo até as minhas calças para o feminismo. Literalmente, elas dizem mesmo que eu devo as minhas calças para o feminismo. Então, no vídeo de hoje, eu não vou falar sobre todos os argumentos feministas. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto e quiserem mais sobre esse tema, deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, que aí eu posso preparar um vídeo específico para cada tema. Por exemplo, em um vídeo eu falo só sobre o direito ao voto, em outro vídeo eu falo só sobre o direito de trabalhar. Enfim, deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês. E já também quero dar uma satisfação para as feministas que provavelmente aparecerão aqui no meu canal e vão me mandar estudar, que é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou estudando e, inclusive, mais para frente, vocês poderão conferir aqui no meu canal resenhas de livros de autoras feministas. Então, fiquem tranquilas que estudar é exatamente o que eu gosto muito de fazer e tenho feito. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre o consenso popular, sobre o que a maioria das pessoas acreditam que é o feminismo e eu quero mostrar sem muito esforço como esse consenso popular é falso. Então, vamos lá. A primeira coisa que a maioria das pessoas acreditam é que o feminismo combate o machismo. Então, vamos entender o que é esse tal machismo que as feministas combatem. A palavra machismo é relativamente nova. Ela foi citada pela primeira vez no nosso dicionário em 74 e o significado dessa palavra nesse dicionário dizia machismo, qualidade ou ação ou modos de macho. Como podemos perceber, então, a primeira vez que a palavra machismo foi citada no dicionário brasileiro ela seria o equivalente à feminilidade que usamos para falar de características femininas. Então, machismo significava macheza, características masculinas. Mas, além desse significado primário hoje foram acrescentados mais definições mais significados à palavra machismo e na pesquisa que fiz encontrei no dicionário o seguinte machismo além desse significado primário significa opinião ou atitudes que discriminam ou recusam a ideia de igualdade dos direitos entre homens e mulheres demonstração exagerada de valentia excesso de orgulho do masculino expressão intensa de virilidade macheza eu tenho um sério problema com esses significados que foram acrescentados na palavra machismo primeiro porque ele não condiz com a realidade quando as pessoas falam de um homem machista quase sempre elas querem falar a respeito de um homem que discrimina mulheres despreza mulheres ou de um homem ciumento possessivo agressivo que agrite verbalmente ou fisicamente mulheres e o nome que a gente costumava dar para pessoas que tinham esse tipo de comportamento e que ao meu ver é muito mais coerente e apropriado era a palavra sexismo sexismo no dicionário significa atitude discurso ou comportamento que se baseia no preconceito e na discriminação sexual a exaltação exagerada do masculino ou feminino é uma forma de sexismo inclusive eu acho só acho que essa palavra machismo não foi muito bem aceita no dicionário brasileiro porque eu tenho essa enciclopédia aqui de 97 que tem a palavra sexismo que tem a palavra feminismo mas não tem a palavra machismo e porque eu estou contextualizando vocês desses termos porque quando a gente fala sexismo aquela pessoa é sexista a gente já entendeu que aquela pessoa é uma pessoa que pratica discriminação e preconceito contra o sexo oposto isso vale para homem e mulher mas quando a gente fala machismo dentro da palavra machismo contém a palavra macho e a gente está atribuindo todas as falhas e desvios de caráter ao macho unicamente é como se ser agressivo ser possessivo ser preconceituoso realizar discriminação por causa do sexo oposto fosse algo condicionado ao macho como se mulheres também não tivesse os mesmos desvios de caráter outro problema que eu tenho com esses significados que foram incluídos é que fala sobre uma demonstração exagerada de valentia a valentia é a mesma coisa que coragem a coragem ou a valentia é uma virtude em hipótese nenhuma isso pode ser considerado um exagero não existe uma pessoa que tenha responsabilidade exagerada não existe uma pessoa que tenha lealdade de forma exagerada por isso também não existe uma pessoa que seja valente de forma exagerada isso é uma virtude e em hipótese nenhuma pode ser considerado um exagero quando a gente imagina por exemplo o Titanic afundando e os homens sendo valentes e dando os primeiros botes para salvar as crianças e as mulheres que são fisicamente inferiores aos homens eles estão sendo valentes e quando a gente vê um homem querendo tomar essa fala de não exagerar na valentia o que nós vemos é um covarde aconteceu isso no filme Titanic houveram alguns homens que tentavam de alguma forma burlá-lo ao sistema para conseguir entrar nos barcos e quando a gente vê aquela cena a gente vê um covarde porque não exagerar na valentia resulta em covardia então a valentia em hipótese nenhuma pode ser considerada um exagero da mesma forma que a responsabilidade não pode ser considerada uma pessoa responsável demais não existe isso também foi incluído ao significado da palavra machismo o excesso do orgulho masculino e aqui eu tenho algumas perguntas para fazer quem determina o que é excessivo quem determina que o orgulho que determinado homem sente de ser homem é excessivo e se existe um orgulho de ser homem que pode ser considerado excessivo também não existe um orgulho de ser mulher que pode ser considerado excessivo todos aqueles textões que as mulheres costumam fazer no dia das mulheres dizendo que sentem orgulho de serem mulheres também podem ser considerados excessivos aliás ter um dia das mulheres não é um orgulho excessivo de ser mulher e por último nessa nova definição de machismo também diz que machista é aquele que recusa a ideia de direitos iguais entre homens e mulheres e o que eu percebo é que muitas pessoas nem sabem o que é um direito na nossa constituição atual diz que nós temos cinco direitos fundamentais o direito à vida à liberdade à propriedade privada à segurança e à igualdade e você sabe por que esses cinco pontos são considerados direitos? porque esses direitos não foi o Estado que criou esses direitos mas o Estado reconheceu esses direitos um direito é algo que existe sozinho ou que cada um cria o seu não tem como eu ter um direito que é criado por outra pessoa por exemplo eu entro numa empresa e acordo um salário com o meu chefe meu patrão eu vou trabalhar por 30 dias e no final desses 30 dias eu receberei o meu salário que é meu por direito porque eu trabalhei então eu tenho direito de receber o meu salário eu criei esse direito de receber esse salário mas se eu recebo um salário sem trabalhar eu vou estar recebendo um dinheiro que é de outra pessoa por direito e não meu por direito por isso quando uma pessoa quer ter um direito a uma licença menstruação por exemplo o que ela quer na verdade não é um direito mas é um privilégio porque ela quer que o chefe dela pague por dias que ela não vai trabalhar e aproveitando o assunto eu quero falar sobre o segundo consenso popular a maioria das pessoas acreditam que o feminismo é um movimento que defende direitos iguais entre homens e mulheres pelo que já podemos entender o que as feministas querem na verdade não é direitos iguais mas sim privilégios mas vamos supor que a forma que elas usam essa palavra direito está correta ainda assim a gente tem vários problemas o primeiro é que a constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos mas também em obrigações e bem sabemos que as mulheres não têm as mesmas obrigações que os homens por exemplo os homens precisam fazer o aliciamento militar quando completam 18 anos as mulheres não outro problema nessa defesa de direitos iguais é que partem da premissa de que homens e mulheres são iguais o que não é verdade nem eu e outra mulher somos iguais todos nós somos diferentes temos sim a mesma dignidade perante a lei mas nós somos diferentes e os direitos aqueles direitos fundamentais que nós vimos por exemplo eles estão condicionados ao indivíduo não ao coletivo mulheres com direitos iguais não tem como ser isso os direitos são condicionados aos indivíduos então por exemplo eu que sou mulher e nunca cometi nenhum crime tenho o direito de liberdade que é um daqueles direitos fundamentais mas uma outra mulher que cometeu um crime ela perdeu o direito à liberdade e ela vai presa porque isso está condicionado àquela mulher que cometeu um crime então não existe direitos iguais para pessoas desiguais um outro exemplo é a licença maternidade mulheres têm quatro meses de licença maternidade homens têm só cinco dias e eu até entendo o argumento de que homens deveriam ter mais tempo para ajudar a esposa para acompanhar o bebezinho logo no início afinal o filho também é dele mas seria incoerente eu dizer que eu acredito que homem e mulher deveriam ter o mesmo tempo de licença maternidade eu não acho isso afinal a mulher que passou pelo parto é a mulher que tem que fazer a amamentação então isso diz respeito a quem é a mulher ela vai precisar de mais tempo naturalmente e é importante lembrar que também que seja a mulher ou o homem seja lá qual tempo for que eles fiquem em casa alguém vai arcar com os custos dele em casa então se a mulher está de licença maternidade o chefe dela o dono da empresa está arcando com os gastos dela que está em casa sem trabalhar e ele está arcando com isso então a gente poderia dizer que é um benefício e não um direito o terceiro consenso popular é que o feminismo é um movimento das mulheres como se o feminismo representasse todas as mulheres inclusive algumas vezes em vez de dizer movimento feminista algumas pessoas dizem movimento das mulheres o que é um tremendo erro desde o início do movimento feminista houveram várias pessoas em oposição várias mulheres em oposição e o motivo é claro as pessoas são diferentes e por isso querem coisas diferentes lá no início com as sufragistas houveram vários grupos de mulheres organizadas que se intitulavam anti-sufragistas e isso quase não é comentado da mesma forma que hoje existem várias mulheres meninas que se denominam anti-feministas de modo geral o movimento feminista defende todas as mulheres e homens socialistas e comunistas isso fica claro em todas as obras dos intelectuais que escreveram a respeito desse assunto e a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente que eu vou trazer algumas resenhas pra vocês e vamos então para o quarto e último consenso popular a maioria das pessoas acreditam que o feminismo defende a liberdade de escolha da mulher eu nem precisaria argumentar sobre isso e poderia pedir só que vocês olhem os comentários desse vídeo porque eu não preciso ter uma bola de cristal pra imaginar que virão muitas feministas aqui me ofender ou me diminuir o feminismo que diz lutar pela liberdade de escolha da mulher diminui agride destrói reputação de quem escolhe livremente não ser feminista e pode aparecer alguém aqui que vai dizer ah mas esse é o feminismo radical o feminismo tem várias vertentes e o feminismo verdadeiro defende a liberdade da mulher e aí eu te pergunto qual é o feminismo verdadeiro o feminismo de Simone de Beauvoir por exemplo vamos ver o que Simone de Beauvoir dizia então a respeito da liberdade da mulher nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos as mulheres não deveriam ter tal escolha porque se tivesse muitas mulheres optariam por ela com certeza o feminismo de Simone de Beauvoir também não luta e sequer respeita a liberdade de escolha das mulheres o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado eu sei que o tema é polêmico mas eu acredito ser necessário porque há um pensamento todo igual então a gente precisa mostrar que existem pessoas que pensam diferente que estão do lado de cá e que não concordam com o pensamento da maioria então eu queria trazer esse meu ponto de vista também se você gostou e quer que eu fale mais sobre esse assunto aqui no canal deixa nos comentários compartilha com pessoas que você acha que iam se interessar não esqueçam de tentar manter a sanidade aqui nos comentários até que pra que eu mantenha a minha sanidade também e a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo 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 Amém.